Olá a todos, bem-vindos a mais uma revisão de física. Hoje nós vamos falar de um conceito bem avançado da mecânica. Nós vamos começar a falar de torque e depois vamos falar sobre o momento angular. Embora esse segundo assunto não caia no vestibular, eu decidi abordá-lo do mesmo jeito porque essa aula também serve como resumo para os alunos que estão no primeiro ano da faculdade. Beleza? Vamos começar! Só lembrando que a aula passada foi sobre rotação e que ela é essencial para entender essa aula aqui. Se você ainda não viu, vai lá ver porque está bem legal. Bom, o que é torque, gente? Matematicamente, o torque é dado pelo produto vetorial entre a força considerada e sua distância, então ponto fixo. Para entender melhor, vamos considerar o exemplo da chave inglesa que gira um parafuso. Essa rotação só existe porque existe um torque que é dado pela força vis-os o braço da alavanca. Se nós considerarmos uma força qualquer, note que apenas a componente perpendicular a R contribui para a realização do torque. De acordo com a base mostrada na figura, se o torque tende a girar o elemento no sentido anti-horário, então ele é considerado positivo. Se ele contribui para a rotação no sentido horário, então ele é considerado negativo. Vamos apresentar agora a segunda lei de Newton para a rotação. Se nós considerarmos a componente da força aplicada a uma partícula, que é perpendicular ao seu vetor posição, e lembrando que a aceleração tangencial é igual a αR, podemos escrever que o torque é dado pelo momento de inércia I, vez da aceleração angular α. Notem a semelhança das relações entre grandezas lineares e angulares. Essa relação também existe para o cálculo do trabalho e da potência para a rotação. O momento angular de uma partícula de massa M, que tem momento linear P e está localizada pelo vetor posição R, é definido pelo produto vetorial entre R e P. E da mesma forma que a variação temporal do momento linear é igual à força F, é possível mostrar que a variação temporal do momento angular é igual ao torque τ. E para um sistema de partículas, nós temos que a derivada do momento angular em relação ao tempo é igual à soma do torque gerado pelas forças externas. Vamos falar agora de corpo rígido. Vamos considerar um corpo rígido que gira em torno do eixo Z com velocidade angular ω. Vamos dividir em pequenos volumes ΔVI, de massa ΔMI, de momento linear Pi e a composição Ri. O momento angular dessa pequena massa é dado pelo produto vetorial Ri vezes Pi. Como o ângulo entre os vetores Ri e Pi é 90 graus, nós temos que Li é igual a Ri, Vi, ΔMI. A componente Z do momento angular se escreve como sendo Ri seno θ, como mostra a figura, Vi, ΔMI. Notem que Ri seno θ é igual a Ri perpendicular. Nós também sabemos que Vi é igual a ωI Ri perpendicular. Dessa forma, LiZ é igual a ωΔMI Ri perpendicular ao quadrado. Assim, o momento angular total em Z é a somatória dos momentos angulares de cada elemento. No caso do limite, e tratando apenas situações onde o momento angular de um corpo rígido é paralelo ao eixo de rotação, podemos considerar o momento de inércia uma grandeza escalar e omitir o índice Z. Nós obtemos que o momento angular L é igual a I ω. Perceba a relação entre a fórmula do momento linear P igual a mV. Nós vimos que para um sistema de partículas, a variação do momento angular total é igual ao torque externo. Para um sistema isolado, ou seja, torque externo nulo, o momento angular total será constante. Esse é o princípio da conservação no momento angular. Vamos realizar o seguinte experimento para comprovar que o momento angular se conserva na ausência de torques externos. Pegue dois pesos e gire com os braços abertos em uma cadeira giratória. Os pesos aqui serão para aumentar o momento de inércia em relação ao eixo de rotação. Você terá uma velocidade angular inicial ω. Após um intervalo de tempo, feche os braços. Isso diminuirá o seu momento de inércia. Pela conservação no momento angular, se o momento de inércia diminui, a velocidade angular deve aumentar. Esse slide mostra um resumo das relações entre as grandezas de um movimento translacional e um movimento rotacional. Vamos fazer nosso primeiro exercício. Um cilindro maciço de comprimento L e raio R tem peso P. Duas cordas são enroladas em torno do cilindro, perto de cada borda. E as pontas das cordas são presas a ganchos no teto. O cilindro é mantido na horizontal com as duas cordas exatamente verticais e então é abandonado. Ache a tração em cada corda enquanto elas se desenrolam e a aceleração linear do cilindro enquanto ele cai. Como nós temos duas cordas e a força a peso não produz torque em relação ao eixo de rotação, nós temos que a tração é igual a Iα sobre 2R. E lembrando as relações da aula anterior, a aceleração do centro de massa é igual a αR. Logo, a tração é igual a Ia sobre 2R². Pela segunda lei de Newton, nós tiramos que A é igual a G sobre 1 mais I sobre MR². Considerando que o momento de inércia do cilindro é igual a MR² sobre 2, o valor da aceleração linear é igual a 2G sobre 3. Assim, substituindo essa equação na expressão da tração, nós temos que T é igual a MG sobre 6. Exercício 2 Na figura ao lado, uma barra delgada uniforme de comprimento 0,5m e massa M igual a 4kg está livre para rodar no plano horizontal em torno do eixo central perpendicular a esse plano. A barra está em repouso quando um projétil de massa M igual a 3g impacta uma de suas extremidades fazendo um ângulo de 60 graus com a direção da barra. Sabes que o projétil fica preso à barra e que a velocidade angular do conjunto após o impacto é 10 radianos por segundo. Calcule a velocidade inicial do projétil. Como trata-se de um sistema isolado, o momento angular se conserva. O eixo de rotação está posicionado no meio da barra distante R igual a 0,25m de cada extremidade. Como a barra se encontra inicialmente em repouso, o momento angular antes do impacto é igual ao produto vetorial da posição e do momento linear do projétil. Assim, L é igual a RMV seno θ. E pela regra da mão direita, como o conjunto quer girar no sentido anti-horário, o sentido de L é mais E. Após o impacto, o momento angular vale Iω, sendo I o momento de inércia da barra mais o momento de inércia do projétil. Assim, pela conservação do momento angular, nós tiramos que V é igual a 1 sobre RM seno θ vezes ML² sobre 12, mais MR² vezes ômega. Nós tiramos que V é igual a 1.300 metros por segundo. Exercício 3. Na figura ao lado, um bloco de massa 50 gramas escorrega de uma altura de 20 cm sobre uma superfície sem atrito e gruda em uma barra de massa 100 gramas e de comprimento 40 cm. O conjunto gira um ângulo θ máximo em torno de O. Determine o valor de θ. Nós sabemos que há conservação da energia mecânica antes do impacto. A energia potencial gravitacional será transformada em energia cinética. Nós tiramos que V é igual a raiz quadrada de 2GH. Também há conservação do momento angular durante o impacto. O momento angular inicial vale MVD, pois o ângulo entre o vetor posição e o vetor velocidade é 90 graus. E o momento angular final vale Iω, sendo I o momento de inércia da barra mais o momento de inércia do bloco em relação ao eixo de rotação. A energia mecânica também se conserva após o impacto. A energia cinética de rotação, meio de Iω², vai se transformar em energia potencial gravitacional quando θ for máximo. Note que o centro de massa do bloco se eleva a uma altura H, enquanto que o cm da barra se eleva a uma altura H sobre 2. Como H é igual a D, 1 menos cosseno θ, resolvendo a expressão, nós tiramos que θ vale em torno de 30 graus. Exercício 4 Eu considero esse exercício bem difícil. Lembre que quando ocorre deslizamento, a velocidade de translação e rotação não estão mais conectadas. Vocês vão ter que usar as fórmulas da aula anterior e aplicar a segunda lei de Newton para translação e rotação. A resolução vocês podem baixar no meu website. Espero que vocês tenham gostado. Para mais exercícios de física, não se esqueçam de seguir o canal e de dar like no vídeo. Até a próxima pessoal!